Copa Busverão de Futsal Apoio Vinícola Góis Qualizer Organização Contábil Ocfus Uniformes Esportivos Yamami Japanese Food Brazão Food Park Castelo do Óleo e Dom Bigode Pizzaria Organização Lideza e cobertura Painel Regional São Roque Essa bola pipocou no pé dele na trava e foi para esse canteio para a equipe da 5S Titas, Robson Que defesaça, mais uma para o Daniel Olha, funciona o gol Gol Da 5S Titas É de Kaique, camisa 17 No bom cruzamento, rasteiro, rasante Kaique estava bem posicionado para empurrar para a rede Aos 2 minutos e 40 desse segundo tempo sai na frente a equipe da 5S Titas Corpo, recuperou Olha a equipe da 5S Titas no contra-ataque Pintou o segundo gol Passa, é bom Olha o gol É dele de novo Gol Da 5S Titas É de Kaique do Santos O segundo dele O segundo da 5S Titas Robson Navarro Mais uma vez o Kaique faz a festa para o 5S Titas Olha de novo Olha o gol Gol Do Panorama Para pôr fogo no jogo Biel, camisa 11 Bateu de bico, rasante Sem chance de defesa Para o goleiro Rafael Hitch Um para a equipe Panorama Dois para a 5S Titas Robson No meio de quadro A equipe De novo a 5S Titas Para pintar o gol Gol contra Gol Da 5S Titas Numa infelicidade Da zaga Da equipe do Panorama Tentando cortar o ataque Faz o terceiro gol A equipe da 5S Titas Robson Põe junto com ele Toca curto com o Newton Newton tenta a devolução A marcação chega em cima dele O toque atrás Olha a chance Pintou o segundo gol Bateu e gol Gol Do Panorama É de teto Camisa 97 Agora deu para ele Robson Agora ele não perdeu não Beto E bateu E dá com raiva aí ainda Bateu no peito Falou foi meu É meu esse gol Com o goleiro linha Trabalha a equipe do Panorama Bom passo Pintou gol de empate Gol Do Panorama Na sua estratégia No goleiro linha O camisa 9 Alencar Resolveu Buscar o empate Ícaro Lá do lado direito Passa por dentro Olha a chance Pediu pênalti O árbitro Alessandro Marca Pênalti Para a equipe Da 5S Titas Eu quero te ouvir Ícaro do Santos Du e Fabiana Gomes Você ao vivo Aqui com a gente No painel jornal Deu a saída A equipe Do Nidos Maravilha Olha a chegada Perigosa Olha o primeiro gol Pintou Que golaço Gol 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 Do Carlos Lucas Uma pintura Do arqueiro Chicão Viu o goleiro Bia adiantado Mandou para o fundo Da rede Para fazer o segundo gol Passa com ele de novo Trabalhou lá do lado direito Agora o lado esquerdo Agora com o Juninho Recebeu de volta Pintou o gol Olha a chance E o gol Gol É de Luiz Felipe Camisa 14 O goleirão Lula Beto Vamos ver esse arremate Olha o Cassiano Tocou para dentro Olha o gol Gol Do Carlos É dele de novo É de Luiz Felipe Camisa 14 Na bola rolada Passou por toda a área Só fuzilou Para dentro da rede Agora o Luiz Felipe Fazendo o quarto gol Vence por 4 a 0 Tem um contra-ataque promissor Olha a chance E o gol Gol Do Cass É de Dani Camisa 13 No passe em profundidade Ele dividiu Com o goleiro Lula Levou a melhora Essa bola foi entrando Devagarinho Para dentro do gol Anotando o quinto gol Do Cass Bá vem para a jogada Aqui do lado direito Na quadra de defesa Para a equipe do Cass Trabalhou com o Cassiano Recebeu de volta na frente Belo passe Pintou a chance Olha o golaço Gol Do Cass Na bela jogada No pivô Na assistência Bela assistência Do Cassiano Camisa 10 Agora para o Bá Bater no ângulo Sem chance de defesa Para o goleiro Lula Faz o sexto gol A equipe do Cass Em 6 para o Cass Tenta a jogada Tenta acionar o pivô Saiu na cara do gol Pintou o gol Bateu o golaço Gol Do Campininha É de Fagner Camisa 15 Numa tabelinha Marota Saiu do lado direito Na cara do gol Bateu o rasante Sem chance Já cobrado Recuperou o Vilaça Olha o contra-ataque Será que dá liga o contra-ataque Nenê estava bem na cobertura Já clareou essa bola na frente Bom passe Pintou o segundo gol Devolveu Olha o Nenê Gol Do Campininha É de Nenê Camisa 3 Roubou a bola Fez o passe Entrou na área Para receber Ligou essa bola No meio de quadra Com camisa 11 Ali a jogada com o Gabriel Tentou a fita Tentou finalizar Furou Recuperou Fez a fita Pintou Gol 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 Do Campininha É de Mortadela Camisa 10 Fez a fita Sobre o goleiro Bruno Para anotar o terceiro gol Da equipe do Campininha Talvez foi um choque ali apenas Um choque acidental Ele entendeu Dessa forma aí Eu não tenho Olha o Vilaça chegando Para o primeiro gol Gol Do Vilaça É do técnico atuante Abel Camisa 8 Foi para a rede De tanto insistir Conseguiu o primeiro gol Conseguiu o primeiro gol A equipe do Vilaça Abel Camisa 8 Bacana Parabéns ao Real Blacks Olha o Coringa Chegando para a finalização No rebote O gol 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 do Coringa Na tarde Tarde e noite E olha o Coringa Tentando um segundo gol 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 do Coringa Tiane Vivas Que está com a gente aqui Um grande abraço Para ela internauta Olha a equipe do Coringa Chegando E gol 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 do Coringa O terceiro Uma finalização Rasante De canhota Felipe e 5 É o Rubens A equipe do Coringa Chega para mais um gol Gol do Coringa Camisa 10 Luiz Felipe Para fazer o quarto gol Agora avança para cima Da marcação Tem espaço na direita A tabelinha é boa Agora é gol Gol do Coringa Foi para a rede O Pedro Camisa 12 Anotando o quinto gol Vamos acompanhar agora o Luiz Bateu de longe Golaço Gol Do Real Blacks A equipe do Coringa Já toma as ações no início Vem para a batida Gol Gol Do Coringa É do Camisa 10 É de Luiz Felipe Para anotar o sexto gol Da equipe do Coringa Nos pés do Luiz Felipe Olha que jogada Que tabela bonita Pintou o gol Gol Do Coringa Mandou direto Que golaço Que foguete Que pancada Gol do Coringa Gol do Coringa Mais um ataque Da equipe do Coringa Olha que jogada bonita Pintou Gol 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 do Coringa Gol do Coringa É da fera De Luiz Felipe Camisa 10 Galo Felipe Abilitou Saiu bem da marcação Se tocar do outro lado Fica bonito Fica bonito Fica bonito Gol do Coringa É de Rodrigo É de Rodrigo Camisa 8 Na boa trama De ataque De pé em pé Essa bola Até entrar pra rede Ali o Rodrigo Camisa 8 10 a 1 É o placar É isso mesmo Pode conferir aí E veja Uma equipe jovem Também Olha a tentativa Olha o gol Robson Gol Gol da equipe Do Coringa Mais uma vez O Lucas Camisa 16 Na jogada individual Fazendo o décimo Primeiro gol Da equipe do Coringa 11 a 1 Enquanto eu comentava Aqui que é uma equipe